Sigo caminhando nesta estrada Não me cansarei nesta jornada Pois o ideal é Jesus Cristo Meu consolo e o meu abrigo Jesus é, Jesus é a razão de tudo E nada me impede de lhe amar Demonstrou maior forma de amor por mim Vertendo o seu sangue em meu lugar Já chegando neste caminho certo Vejo a cidade prometida A formosa Jerusalém Terra onde habita o nosso rei Jesus Lá veremos sim, Cristo face a face Ele é a razão do meu viver Ele é o meu tudo Cristo é o meu ser Ele é o motivo do meu viver Jesus é, Jesus é a razão de tudo E nada me impede de lhe amar Demonstrou maior forma de amor por mim Vertendo o seu sangue em meu lugar Jesus é, Jesus é a razão de tudo E nada me impede de lhe amar Demonstrou maior forma de amor por mim Vertendo o seu sangue em meu lugar Verão maior forma de amor pra mim Eu sou o sangue em meu lugar O que é isso?